Música Música Às vezes os milagres são impensáveis. É uma... é uma sorte mesmo ter fé. É mais que sorte. É um dom gratuito que ele oferece a cada um. O coração de Jesus pra mim é tudo. Devo a ele tudo. Me deu tudo. E sem ele eu não tenho nada.